Seja com o gestor ou com a equipe de RH, aquele momento da entrevista é o verdadeiro momento que a gente fala assim Putz, e agora? Quais são as respostas certas que eu devo dar pra realmente mostrar que eu sou a pessoa certa pra aquela vaga? A questão é, o cenário vai mudar porque a partir desse vídeo eu vou te explicar exatamente o que você tem que responder naquelas perguntinhas traiçoeiras e as perguntas mais comuns de qualquer entrevista de emprego Eu tenho certeza que você vai arrasar e vai conquistar essa vaga, esse estágio de sonhos, fechado? Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like pra gente começar isso aqui com classe Beleza? Agora sim, vamos para o vídeo Esse vídeo ficou dividido em três fases, tá? As perguntas mais traiçoeiras ali, que muita gente se embanana, tá? As perguntas sobre futuro e perguntas sobre a empresa, tá? Então se prepara porque isso vai estar dividido aqui em pilares Agora sim, vamos para as perguntas traiçoeiras Começando pela... A primeira delas é aquela clássica Me diga um ponto fraco seu E você já sabe que perfeccionista já é algo batido Não faz sentido algum você falar ainda numa entrevista que perfeccionista é o só ponto fraco Droga Droga E aí, qual é o contexto? Como você tem que responder essa pergunta? É importante que você traga de fato um defeito seu Você pode trazer um contexto que aquele defeito te prejudicou E como você está buscando solucionar Sacou? Beleza? Reto e direto A segunda pergunta é Me conte o que você faz no seu tempo livre Ele quer entender, de maneira simples assim Das suas habilidades comportamentais De quem é você ali por trás desse currículo De maneira que ele entenda que os hábitos que você tem As coisas que você faz Elas refletem dentro do ambiente de trabalho Então quando você estiver dando um contexto sobre o que você faz no tempo livre Pense sempre no contexto profissional por trás daquilo É o macete, essa é a realidade Por exemplo Ah, eu gosto muito de fazer trilha com os meus amigos Gente, ai que saúde, malhando na escada Porque eu gosto de estar em equipe Eu gosto de fazer um trabalho em equipe Eu gosto de estar com a galera O ato de você falar de grupo, de trabalho em equipe Isso faz com que o recrutador ele vá absorvendo aquilo E vai identificando o match, a correlação com o seu lado profissional É importante que você entenda a cabeça por trás do recrutador Porque ai você começa a falar as coisas baseado no que tem que ser falado Baseado no que eles querem ouvir Porque ai quando você entende isso O jogo muda O jogo muda demais A terceira questão é aquele momento que a galera é muito prolixa Que é, me conte sobre as suas experiências passadas E mesmo que você seja universitário E você não tenha nenhuma experiência profissional É importante que você corra atrás sempre das atividades extracurriculares Trabalhos voluntários, de uma empresa júnior Trabalha numa ONG Trabalha, ajuda alguém da sua rua Sacou? Uma lojinha de bairro Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo Isso vai fazer com que você desenvolva seu soft hard E quando você estiver contando isso As suas experiências É importante que você tenha Começo, meio e fim Que tem um storytelling por trás E que você consiga discorrer Sobre as suas habilidades comportamentais e técnicas Que foram desenvolvidas ao longo da jornada Fechando essa parte a gente vai agora para as perguntas de futuro Bom, as perguntas sobre o futuro também são É no intuito de entender mais sobre para onde você está caminhando Qual é o seu pensamento E o recrutador, o gestor, ele fica tentando encaixar De como o que você está procurando fazer, estudar e tal Se encaixa e como a empresa pode te ajudar Te alavancar a conquistar isso E não tem problema por você ser novo E você não ter total consciência De para onde você vai e como você vai É importante você entender, claro, o autoconhecimento Os seus valores, para onde você está indo E como você está indo São coisas que aprende na marra Mas quando você entende os seus valores Aí são de 500 Eu aceito o lacre em minha vida Eu aceito o lacre em minha vida Porque eu sou uma lacradora Porque eu sou uma lacradora Porque ninguém me tomba Mas vamos para as perguntas Para você não poder focar aqui e mandar brasa Não esquece de estar anotando tudo Porque isso vai ser importante para a sua entrevista Inteligência pura Por isso que aqui na frente eu coloquei Fonte Não foi preciso Porque não é preciso fonte Para que eu vou pegar na internet Se isso daqui funciona mais Tem uma pergunta que ela é bem clássica também Sobre o futuro Não necessariamente ela vai vir nesse formato Não necessariamente vão ser essa quantidade de anos Que é Como você se vê daqui a 5 anos? Onde você se vê? Que posição? Que profissão? Como você está se enxergando? Como você vai fazer para chegar lá? O storytelling por trás disso Também é atrelado a trazer contextos Qual é a sua visão daqui a 5 anos? Aí você pode pegar a parte acadêmica E a parte profissional Não só falar Ah, eu me vejo como especialista na área Não adianta Não vai colar Então é importante Beleza, você quer se ver como especialista? Top Como você acredita que vai chegar lá? E aí traz contexto Não adianta só falar que eu quero ser especialista Não, eu quero fazer um mestrado Eu quero fazer isso aqui Eu quero... Porra, tu sabe por que tu quer fazer? Tu sabe que mestrado tu vai fazer? Tu não tem noção ainda Do mar de coisas que tem para fazer, sacou? Pensa mais antes de responder E nada de ser genérico, tá? E claro, sinceridade lá no topo A sinceridade vai ganhar o jogo, tá? Vamos para a próxima Vamos para lá Essa pergunta é bem aberta Tá? E aí você tem que ter cuidado A pergunta anterior A gente fala de 5 anos E tem uma perguntinha que é Quais são os seus... Seus... Obre... Esse tipo de sobrevivência Como é que é? Sobreviz... Sobreviz... Falou, galera! Quais são os seus objetivos de carreira? Como eu falei, ela fica mais ampla Então, por que não ter um checklist? Checklist de objetivos de carreira De alguns marcos que você quer ter, tá? Dentro do momento da tua cabeça atual Dentro do repertório que você tem E, como eu falei Esteja aberto a adaptar isso A flexibilizar isso Baseado na realidade Nas coisas que você vai aprendendo E vivendo ali ao longo da jornada Putz, eu quero em algum momento Ser um diretor Coordenadora Ou não Quero ser um baita especialista na área E hoje em dia O que mais tem Um parênteses aqui É executivo Executiva Que depois vai empreender Vai ser investidora E muitas vezes Fica dentro do mundo corporativo mesmo No conselho de várias empresas e tal Então, existem muitas possibilidades Você precisa de pesquisa Precisa ter noção dos caminhos Das posições Das empresas Que existem por aí Porque isso vai te dar maior clareza Pra você poder tomar decisões Estratégicas na tua vida E lembrando que Custagem é muito importante Ah, e claro Nos comentários Coloca aí Pra onde você quer ir Daqui a 5 anos Como é que você se vê Vai ser legal Vamos trocar Quero saber Manda Entrando agora Ter uma melhor resposta Trazer um contexto mais inspiracional De realmente uma coisa que você quer Uma coisa mais de propósito Sacou? Eu sei que tu gosta de propósito Então fala sobre isso Tá tudo bem Que inclusive Porra, eu estudei Eu vi os valores Tem muito a ver com os valores da empresa Porra, aí esquece Aí tu vai deixar tudo 5 anos brilhando Aí Forguete Aí muito link Com o que eu falei aqui anteriormente Que é Como a empresa Que você tá se candidatando Vai te ajudar a crescer Aí é pra você arrematar E mostrar que você estudou Que você viu o site Que você falou com Com o já estagiário Já falou com alguém lá de dentro Aí É hora de caprichar Que aí você vai trazer o contexto De fato Dessa parte sua De como você enxerga Que essa empresa vai te envolver Te botar em várias coisas Que você acredita Que façam sentido Pro seu desenvolvimento pessoal E profissional Anota todas essas perguntas Bota num bloco de notas Num Bear No Evernote No Notion Qualquer um que você usar aí Caralho o maluco é brabo Porra Se você quiser Pode me mandar Pode ser de sacanagem Pode me mandar em PDF Como você responderia isso Lá no Instagram Pode me mandar no Insta Que eu vou ver E eu vou te dar o feedback Te mando um áudio Espero que tenham curtido o vídeo Espero que realmente Esse vídeo te ajude A conseguir performar Na entrevista E arrasar E se tornar um super tag E precisando Conta comigo Conta com a U Só me acompanha lá no Instagram Arroba Diego Cidade Pra entender dos bastidores De como é que funciona isso aqui tudo E Arroba Academia Universitário Pra você conseguir Mais dicas ainda de estágio E pegar aquelas vagas de estágio Que tem várias vagas iradas lá Beleza? No final aqui Tem um outro vídeo Pra você poder consumir E arrasar E te ajudar A conquistar essa vaga O quanto antes Beleza? Tamo junto demais Super obrigado E Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau